Olá Marujus, aqui é a Zobs trazendo pra vocês mais um vídeo e eu estou aqui com mais um Criando Pessoas Reais no Descimes E hoje, gente, vocês me pediram muito, muito, muito pra criar uma pessoa específica E eu fui lá pesquisar quem era, eu não conhecia, eu vou ser sincera Não conhecia, eu fui lá pesquisar e eu achei muito legal E o que que acontece? O que que acontece? Eu resolvi fazer ela no Descimes 4, que vocês falaram muito, muito, muito nos comentários, sério, foi muito E a gente obedece, né? A gente tem que obedecer as pessoas, os inscritos deles maravilhosos E antes de tudo, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí A voz falhou, tudo bom? Já se inscreve aí pra me ajudar, ativa o sininho, principalmente E todos vocês já deixem o seu like, que é muito importante, tá? E já vai lá embaixo e comenta qualquer coisa, comenta a próxima pessoa que vocês querem que eu faça também Porque o YouTube tá com um sistema diferente aí, então se não tem interação, você não recebe o vídeo E eu fico aqui na bad porque ninguém tá assistindo o meu vídeo, tá? Tá? Vou parar que é real Que eu fico na bad porque os vídeos não chegam pra vocês e isso me deixa muito triste Mas sim, vamos lá começar a fazer a seguinte pessoa, não falei a pessoa, né? Eu falei, filho, falei, falei, falei a pessoa Gente, eu vou fazer a Galáxia Azul, que também, pelo que eu vi do canal dela, ela é famosa por jogar The Sims Então eu resolvi fazer ela, né? Por que não? Por que não? Então eu fui no Instagram dela, vou pegar meu celular aqui mesmo, tá? E peguei essas duas fotos aqui, essa foto aqui do rosto dela E essa foto aqui, dessa roupa, que é a roupa que eu vou usar pra fazer ela Porque como ela quase não mostra o rosto assim, tipo, né? Fica complicado saber o estilo dela, então eu fui no Instagram dela e vi que ela usa esse tipo de roupa Então eu falei assim, gente, ela mostrou um look completo, por que não fazer? Eu acho que tem roupas bem parecidas no The Sims com aquela ali que ela tá usando Então vamos lá Vamos aqui começar, deixa eu me ajeitar Vou ajeitar pra ficar direito aqui na cadeira Então vamos lá Primeiramente, vamos aqui arrumar o rosto Vou botar aqui o celular aqui na minha frente pra gente, pra não fazer besteira, né? Pra fazer besteira Então vamos lá começar O nariz dela, assim E eu gostei dessa cor desse olho, deixa eu ver aqui Vamos É, tá bem legal Tá bem parecida essa cor do ar, acho que o dela é só um pouquinho mais claro Não? É, gente, eu acho que essa aqui foi a melhor mesmo Então vamos aqui, vamos botar outro cabelo O cabelo dela é vermelhinho Cadê os cabelos, gente? É, só mudar Mas eu acho que a cor do cabelo dela não tem aqui Ainda tá muito escuro O dela é mais vermelhinho Olha, esse aqui tá legal Tá bem legal esse Olha, olha Vamos lá Eu acho que ela é mais branquinha também É, gostei A sobrancelha dela A sobrancelha dela tá muito Cadê? Essa aqui Tá Eu acho Que o rosto, no geral, tá bem parecido Eu acho que a sobrancelha dela é mais arqueadinha Gente, eu acho que o que muda O que deixa a gente com cara da gente mesmo É o olho e a sobrancelha Acho que quando o olho e a sobrancelha não tão parecidos Nada fica parecido Gostei dessa O olho também eu gostei Deixa eu só Assim Que ela tem um olhinho mais abertinho Ela, gente Pelo que eu entendi aqui Ela não usa muita maquiagem O máximo que ela usa O máximo que ela usa é um delineadozinho Eu acho que nem delineado ela usa Acho que ela só usa rímel Nossa Que horror Que horror Ela só usa o rímel Rímel Gente, eu vou deixar esse aqui Que é o melhor que eu achei, tá? Que é o que ficou mais Mais natural de todos O resto é tudo assim Ó, vou deixar assim mesmo, tá? E vamos botar um blushzinho Os brush E vamos botar igual aquela foto lá Um batom mais escurinho Ah, esse aqui Esse aqui tá mais parecido com o que ela tá usando naquela Naquela foto Agora vamos pra roupa Gente, eu tenho quase certeza Que tem uma blusinha daquela Igualzinha com aquele letrezinho Cadê, cadê? Agora o negócio vai ser achar Ó, eu vou procurar Quando eu achar eu volto Gente Eu sou muito burra Eu já tô aqui Há uns 15 minutos procurando Eu acho E Eu Esse negócio tava aqui na minha cara Tudo bom Eu tô com o ódio Da minha própria fuça Ai meu Deus Ai meu Deus Tô aqui há um senhor século Atrás desse cho Desse Desse troço E o troço vai na minha cara Ô, raiva Gente É quase isso aí Deixa eu ver esse Tá muito rasgado O dela não tá tão rasgado Ó, legal Gostei Tem que cores Ahn Oh, esse tá maneiro, hein Mas vamos ser Fieis ao que ela usou Tem muito botão, né Que isso Não, quero só assim Isso aqui é o que? Tudo bom Tudo bom O dela era um negócio mais Clarinho assim Mas eu ainda tô preferindo esse Ainda tô na preferência Vamos botar todas as calças Que às vezes tem um short Que não aparece ali Quando eu aperto Que é para a cor Tudo bom Foi lá para baixo É Está muito Hum Está legal Mas Vamos ver o que Tem mais aqui Eu gostei muito desse Mas eu tô achando Que tá muito curto Acho que eu vou Pôr aquele mesmo Uma aqui No shorts Que eu acho Mais rápido Que dele Esse tá legal também Mas deixa eu ver Se tem cores Mais claras O dela era mais clarinho Hum Mais assim Mas eu Tô Achando que Esse é do próprio Descimes Tudo bom Eu tô achando Que o melhor de todos É esse aqui mesmo Cadê? Tinha um Tinha um Mais rasgadinho Cadê? Hum É gostei desse Esse ou esse? Acho que esse aqui Tá mais parecido Com o que ela tá usando Tá Agora vamos botar Um Alistar É gente É gente Alistar Alistar não tem erro Não tem Alistar branco Como não tem Alistar branco Então vai preto mesmo Vamos devolver O cabelo dela Cadê o cabelo? Cabelinho Cabelinho Esse aqui É Ah gente Eu tô achando parecida Bem que tá tapando O ETzinho ali Mas fazer o que? Muito comprido Só tem um cabelão Só tem um cabelão Tá muito Uou Deixa eu ver Não Ela usa franja Está muito Uou A pena desse É que não tem a cor Porque esse tava Uma maneiro Ah esse aqui Tá bonito também Olha aqui A cara dela Ui Olha É que Eu estou me vendo ali Tá gente Então é por isso Que eu estou olhando É Tô achando bonito Esse O que que vocês Estão achando? Achei legal Hein Curti Continuou tapando Aqui o Coisa Mas Fazer o que? Fazer o que? Gostei dessa pulseirinha Dos anéis Gostei Vamos aqui tirar O que que vocês acharam? Gostei De como ficou Acho que ficou bem parecido Olha 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 A outra foto Acho que rolou gente Acho que foi parecido Foi parecido Gostei Vocês gostaram? Mas sim gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece De deixar o seu like De se inscrever no canal E deixar aí embaixo Nos comentários Quem vocês querem Que eu faça Nos próximos episódios Tá? Então Não deixa de Me seguir Nas minhas redes sociais Que aparecem aí No final do vídeo Tá? Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E é isso Um beijo No coração de vocês E tchau Tchau